A sessão não ata expediente nem sorteio a ser realizado, que é sobre a mesa uma solicitação do doutor Ben Roberto de Brito para a sustentação oral de processo da relatoria do conselheiro Antônio Blancal de Coxa Barbosa. Então, a palavra dos senhores conselheiros para requerimento, proposição, comunicação e devolução do processo. Senhor presidente. Senhor Raimundo. Gostaria de pedir a suspensão dos processos de número 2783-2010, 8825-2011, 7428-2013. E a retirada de pauta do processo 79-20-2010. Muito bem. Sem mais manifestação, o conselheiro relator dos processos que tem como advogado doutor Benner vai iniciar a relatoria como é de praxe. A palavra do doutor Antônio Blancal de Coxa Barbosa. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Procurador. São, ao todo, seis processos em pauta, objeto da sustentação oral. São os processos 2982-2017. Esse processo decorre de uma representação apresentada pelo Ministério Público de Contas. O exercício é 2016 e o município é a Sailândia. O responsável, Sr. Juscelino Oliveira e Silva, prefeito, no período considerado. E demais advogados constituídos. Esse processo, o 2982, em que pese já ter emitido... Aliás, todos eles, o tribunal já emitiu medida cautelar. Lá atrás. Desses seis processos, três não foram anulados pelo município. E três já foram anulados pelo município. Esse, por exemplo, 2982, ainda não foi objeto de anulação pela prefeitura. O 2683-2017, também trata da representação do Ministério Público de Contas. O exercício é 2016, o representado é o município de Grajaú, representado pelo prefeito, Sr. Abimael Gomes Neto. 2687, também representação, exercício 2016, Ministério Público de Contas, representante, representado do município de Araiosas, Maranhão. Responsável, Valéria Cristina Pimentel Leal, prefeita, no período considerado. 2696-2017, representação do Ministério Público de Contas, relativo ao exercício 2016, tendo como representado o município de Buriti, Maranhão, sob a responsabilidade de Rafael Mesquita Brasil, prefeita, Rafael Prefeito, no período considerado. Processo 2698-2017, também representação do Ministério Público de Contas, relativo ao exercício 2016, tendo como representado o município de Presidente Juscelino. O responsável é o Afonso Celso Alves Teixeira, prefeito, no período referido. E o 2725-2017, também decorrente de representação do Ministério Público de Contas, relativo ao exercício 2016, tendo como representado o município de Cidelândia e o responsável, o Sr. Ivan Antunes Caldeira, prefeito, naquele período. Em todos os casos, como já me referi, é uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas, em desfavor desses municípios, tendo como representantes os prefeitos respectivos, e a representação tem como fundamento suposto a ilegalidade na contratação direta de escritório de advogacia para a realização de serviços jurídicos visando o recebimento dos valores decorrentes de diferença do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno, previsto na Lei do FUNDEF 9.424, barra 96. Em linhas gerais, essa é a identificação dos processos. Essas representações foram devidamente processadas no tribunal, foram objeto de instrução técnica, foram objeto de manifestação do Ministério Público de Contas e houve decisão do pleno no sentido da suspensão mediante medida cautelar, medida cautelar no sentido de suspender os pagamentos decorrentes dessas contratações até julgamento de mérito. Muito bem. Dado o direito de defesa, foi apresentado o direito de defesa, novamente houve a instrução técnica, que é a manifestação do Ministério Público no sentido da conclusão de mérito pela ilegalidade do procedimento licitatório empreendido nesses municípios e também pela confirmação das medidas cautelares. O Ministério Público se manifestou nesse sentido em todos os processos. Esse é o relatório. Doutor Benner, uma palavra para a sustentação oral pelo período regimental. Excelentei o senhor presidente, conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, nobre relator, conselheiro substituto Antônio Blackout, nobre representante de demais conselheiros, representante do Procurador-Geral de Contas, doutor Paulo Henrique, servidores dessa casa, senhoras e senhores aqui presentes, bom dia a todos. Bem, senhor presidente, como bem relatado pelo conselheiro Blackout, tem duas situações específicas. São contratos ainda não anulados pela administração pública e contratos já anulados. Temos hoje seis processos em pauta, dos quais três já foram anulados. Fora esses dois casos, eu trouxe à baila hoje um caso específico do município de Presidente Juscelino. O município de Presidente Juscelino já há, em tramitação, na Justiça Comum, uma ação civil pública do Ministério Público Estadual. E, nessa ação civil pública, ajuizada na comarca de Morros, o juízo da comarca deu uma liminar quase com o mesmo teor das cautelares daqui do tribunal, aquelas primeiras cautelares, que foi objeto de mandato de segurança, depois suspensão de liminar pelo STF. E, nessa cautelar, o juízo determinou a suspensão do contrato. E a suspensão do contrato é a suspensão da prestação do serviço e a suspensão de quaisquer pagamentos. Tanto é que, até hoje, por ser matéria de direito, município contra a União gera precatório para pagar no orçamento seguinte. Tivemos alguns precatórios realizados dessa matéria, nessas ações, aqui no Maranhão, mas, até hoje, não houve nenhum pagamento por conta da ação recisória lá de São Paulo. E, contra essa decisão da ação civil pública do Ministério Público Estadual, no caso de presidente Juscelino, volto a repetir, o município, a procuradoria, entrou com uma suspensão de liminar no Tribunal de Justiça aqui do Estado. E as suspensões de liminar, elas são distribuídas diretamente ao presidente do tribunal. E, à época, no dia 10 de agosto de 2017, o presidente era o desembargador Cleones Carvalho Cunha. E o desembargador Cleones, ele faz todo o relatório nessa suspensão de liminar do município e, no final do dispositivo, ele coloca, diante do exposto, é evidenciada a possibilidade de lesão à ordem e economia públicas, defira o parcialmente o presente pedido de suspensão para assustar a decisão proferida pela juíza da Vara Única de Morros na ação civil pública 62377-2017, somente na parte em que determina a suspensão do contrato firmado entre as partes. Então, a decisão de primeiro grau na justiça comum, ou seja, essa possível ilegalidade, no caso de presidente Juscelino, já está sendo discutida nas vias judiciais, em que houve uma liminar suspendendo a nossa contratação e que o município, a procuradoria, entrou com a suspensão de liminar e houve deferimento, sustando a decisão de primeiro grau, ou seja, mantendo a prestação de serviço, deixando suspenso o eventual pagamento, enquanto se discute a legalidade ou não do contrato. O Ministério Público de Contas tem três pontos que se discute. Um é se pode pagar o escritório com o Fundef, e isso a jurisprudência já se reverteu, dizendo que é da impossibilidade de pagamento com o recurso do Fundef, inclusive teve decisão recente do TCU, que não pode nem pagar os professores sobre a subvinculação. O segundo ponto é que não haveria na nossa contratação valor certo e determinado, que seria uma contratação no êxito, em percentual. Se o valor 20% é muito ou é pouco, eu acho que a gente poderia se discutir isso. E o terceiro ponto, que é o mais grave, que é a questão crucial no ponto de vista nosso, é se há ou não singularidade na prestação de serviço para a recuperação de crédito do Fundef. Esse é o ponto nodal da situação. Há ou não singularidade? É um serviço comum? Se há serviço comum, pode ser contratado por pregão? Faz um edital, bota pregão, quem der o menor preço. Então, se o escritório A ou B, um cobra R$ 5 mil por mês, o outro cobra R$ 10 mil por mês para recuperar a Fundef, matéria comum ou não. Se ela for singular, se ela tiver a singularidade, e não é discutível, tanto aqui quanto no judicial, não se discuta a notoriedade do escritório João Azedo Brasileiro. Então, se há singularidade e há notória especialização, a contratação é por inexibilidade. Então, até hoje, nós acreditamos da legalidade da contratação em relação a esse ponto. Então, essa é uma situação de que o processo já está sendo discutido judicialmente. E isso só vai se discutir no judiciário. Depois que julgar o mérito da ação civil pública, provavelmente poderá haver ou não apelação, tanto do Ministério Público quanto do escritório, se discutirá no Tribunal de Justiça do Maranhão e pode se chegar ao STJ ou ao STF. Enfim, então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto, tendo em vista o tempo curto, exíguo que a gente tem aqui na tribuna, sempre o presidente falando do nosso poder de síntese, é bastante complicado por conta do tempo. Mas o outro ponto é sobre contratos já anulados. Então, existem três representações e, na última apresentação que eu fiz aqui, estava presente o doutor Paulo Henrique, ele disse que se nós estamos pedindo o objeto da representação é a anulação do contrato e o município já anulou, para que julgar o mérito? Qual é a eficácia que vai ter uma decisão de mérito no contrato já anulado? Eu trouxe como exemplo outra ação civil pública, nesse caso do Ministério Público do Estado do Maranhão, contra o município de Benedito Leite. No caso de Benedito Leite, em uma ação civil pública, o juiz coloca na sentença, trata-se de ação civil pública, ajuizado pelo Ministério Público e João Azedo Brasileiro, todos qualificados nos autos. Em sede de contestação, a municipalidade informou que houve a rescisão no lateral do contrato de prestação de serviços, fundamento e decido, isso já na parte dispositiva, para a gente ganhar tempo. Há informação nos autos acerca do cumprimento, pelo réu, da obrigação pleiteada na exordial. Em razão disso, não vislumbro, no momento, o interesse barra necessidade, pois a demanda ajuizada não é mais necessária. Após a propositura da ação, houve a regularização da situação que acarretou o ajuizamento da ação, razão pela qual houve perda superveniente do interesse processual. Posto isso, julgo extinto o processo, revogando a medida liminar concedida, sem condenação em custos e honorários advocatícios. Quer dizer, o juiz da comarca, no caso de Benedito Leite, quando foi informado da anulação do contrato, ele extinguiu a causa por falta de interesse. Vamos ficar aqui discutindo ações com contratos já anulados. No caso específico de Açailândia, o primeiro processo relatado pelo conselheiro Blackout, é importante ou não para o município de Açailândia? Até hoje ele não anulou o contrato. Mas nós temos uma execução no valor de 250 milhões de reais, feita pelo escritório. A União apresentou um cálculo de 138. E o Ministério Público Federal daqui do Maranhão, usando a nota técnica 788 da Controladoria Geral da União, apresentou um cálculo de 127. Então, nós estamos a defender o direito do município em recuperar 251 milhões, 239 mil reais, enquanto a União reconhece 138 e a CGU diz que só tem 127. Quer dizer, há uma diferença aí de mais de 120 milhões de reais, no mero cálculo. No mero cálculo. Então, hoje sairemos daqui com o julgamento de uma reconsideração, que já houve julgamento nesse processo de Açailândia, com a determinação ou recomendação para que o prefeito anule o contrato com o João Azedo. Então, ele vai pegar uma ação de 250 milhões de reais e vai fazer o quê? Vai licitar para contratar um escritório por concorrência, técnica e preço, vai pagar como, tem dotação orçamentária. Quer dizer, é simples chegar no Fundo FED da Educação, no Fundo FED das Crianças, o contrato com o escritório João Azedo. Não, qualquer escritório pode executar esse tipo de serviço. Ou melhor, a procuradoria, nós estamos comemorando aqui dois anos, dois anos, em que essas ações do FUNDEF foram suspensas, por ordem da ação recisória. Dois anos. E, até hoje, nenhuma procuradoria recorreu. Nós temos o caso do município de Araióse, em que o juiz extinguiu a ação de cumprimento de sentença, porque o Ministério Público Federal se manifestou, dizendo que o município não tinha legitimidade para discutir FUNDEF. Então, nós estamos advogando para Araióse, que ainda não recidiu o contrato, em sede de apelação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para recuperar o valor do FUNDEF de Araióse. Ele vai anular o contrato com o João Azedo para colocar um outro escritório para trabalhar no TRF, um recurso, em que a decisão dele, em primeiro grau, foi extinta. FUNDEF, nobres conselheiros, é um tiro só. Ou faz bem feito para dar certo, ou perde a oportunidade. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de todos e peço para que as representações sejam conhecidas e desprovidas, e quanto aos casos que já houve anulação, elas sejam extintas, salvo engano, conforme entendimento do procurador-geral, que elas sejam extintas por perda de objeto. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Benner, do Ministério Público, para se manifestar. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros. Embora tenha a longa exposição do doutor Benner, e que não lança tantas dúvidas sobre essa questão, mas abordando especificamente o mérito, eu acho que é bastante claro se, quando os processos foram anulados, tanto administrativamente como judicialmente, e que nenhum recurso foi feito e nenhuma providência foi tomada, nada resta senão o tribunal dizer que está anulado e que não tem nada mais a fazer sobre isso. E, nos processos que estão tramitando, permanece, até porque já é uma jurisprudência pacífica do tribunal, até que algo diferente aconteça, o entendimento já, que é consagrado aqui, que é resumido em três pontos, ilegalidade da contratação direta, ilegalidade da previsão do pagamento com recurso do FUDEF, que o próprio advogado já reconhece que vai ser difícil de reverter essa situação. Então, senhor presidente, eu, nesses processos, se algo não acontecer diferente aqui, eles vão ficar nessas mesmas situações. Os que estão anulados, o tribunal tem que dizer que está anulado e não pode fazer nada, e os que não estão anulados, que estão tramitando, tem que manter a sua posição, que já está bastante claro, já está bastante esclarecido na própria sociedade, o que é que o tribunal tem feito. É só isso, senhor presidente. Às vezes... Tá. Obrigado. Doutor, você manifesta para continuar a relatoria. Inicialmente, eu apresento minha proposta em relação aos três processos, 29,82, 26,83 e 26,87. Nesses processos, não houve ainda anulação dos prefeitos, por parte dos municípios, aliás. A Sailândia, Grajaú e Araiose. Considerando que o objeto é o mesmo, eu vou fazer uma leitura da proposta de decisão de um, que servirá para os demais. Acolho o parecer do Ministério Público originário. No caso do 29,82, é da procuradora Flávia Gonzales Leite. No caso do 26,83, é da procuradora Flávia Gonzales Leite. E no caso do 26,87, é da procuradora Flávia Gonzales Leite. Proposta de decisão, senhor presidente, é no sentido de conhecer a representação ou preencher os requisitos de admissibilidade fundado na lei. Considerar procedente a representação do Ministério Público de Contas e considerar ilegal o procedimento de inexigibilidade, bem como todos os atos administrativos decorrentes do contrato celebrado entre o município e o escritório João Azedo e Brasileira Sociedade de Advogados. Por afrontar o artigo 37,521 da Constituição Federal, posto que ausentes os requisitos de singularidade e complexidade do objeto da realização do processo de dispensa de inexibilidade, o que afronta os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e competitividade. Manter a medida cautelar deferida, sem prejuízo do disposto no item anterior, com os efeitos referendados pelo Supremo Tribunal Federal na suspensão da Segurança 5.182 Maranhão, para que o município se abstenha de realizar pagamentos do contrato decorrente da dispensa de licitação, em razão da afronta aos princípios constitucionais relativos à administração pública, em especial o princípio da licitação e da competitividade. Determinar o prefeito que seja dada continuidade ao acompanhamento da decisão judicial, objeto do contrato anulado, por meio da Procuradoria Municipal, caso contrário, que promova o devido certame licitatório para a contratação de serviços advogatícios, com a devida justificativa, dotação orçamentária e preço determinado. Os recursos oriundos da complementação federal do Fundef e Fundeb sejam aplicados integralmente em ações de melhoria da educação, em consonância com a Lei nº 11.494, 2007, conforme o entendimento firmado no Acórdão 18.24.2017 do Plenário do TCU. Sejam incluídos os elementos de fiscalização necessários à demonstração da regularidade de todos os procedimentos de contratação do município, em obediência à Instrução Normativa 34.2014 deste Tribunal de Contas. Recomendar também ao prefeito que adote as providências administrativas, tendo em vista o disposto no item tal, e anule o contrato de prestação de serviços acima mencionado, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 51 da nossa Lei Orgânica e do Regimento Interno também. E que se abstende de efetuar contratações diretas, quando não preenchidos os requisitos legais para tanto. E se abstende de firmar contratos ad êxito, ressalvando-se os casos em que não envolvam recursos públicos. Considerar habilitados nos autos os advogados Bruno Romero Pedrosa Monteiro e Levi Costa Gomes da Costa, determinar a unidade técnica responsável e efetivo monitoramento do cumprimento desta decisão, comunicar aos representantes interessados e comunicar o teu da decisão ao juízo com o de tramitação de cumprimento patrocinado pelo escritório João Azedo e Brasileira Sociedade. Essa é a proposta de decisão para os processos 29 e 82 de 2017, município de Assailândia, Juscelino Oliveira de Silva, o representante, 26 e 83 de 2017, município de Grajaú, responsável Abimael Gomes Neto, responsável, e o processo 26 e 87 de 2017, do município de Araioses, responsável Valéria Cristina Pimentel Leal. Sem manifestação contrária, proposta de decisão acatada por unanimidade pelo plenário. Pode continuar, doutor Lecaldi. Agora, os três processos restantes, 26 e 96 de 2017, município de Buriti, exercício 2016, 26 e 98 de 2017, exercício 2016, município de Presidente Juscelino, e 27 e 25 de 2017, exercício 2016, município de Cidelândia, responsável Ivan Antunes Caldeira. Esses casos não houve, aliás, a Prefeitura Municipal anulou os respectivos contratos. Também aqui, eu acolho o parecer do Ministério Público original. São eles. O 26 e 96, o parecer do procurador Jairo Cavalcante Vieira. O 26 e 98, o parecer da procuradora Flávia Gonzales Leite. O 27 e 25 de 2017, o parecer é da procuradora Flávia Gonzales Leite. Vamos à proposta de decisão. Acolhendo o parecer do Ministério Público e considerando a gravidade dos fatos, o elevado valor da contratação, decorrente de processos de exigibilidade, propõe conhecer a representação por preencher os requisitos de admissibilidade fundados na lei orgânica. Considerar procedente a representação e ilegal o procedimento de exigibilidade, bem como todos os atos administrativos decorrentes do contrato celebrado entre esses municípios e o escritório João Azedo de Brasileiros Sociedade de Advogados por afronta a dispositiva da Constituição Estadual e em razão de estarem ausentes dos requisitos de singularidade e complexidade do objeto para a realização do processo de dispensa de exigibilidade, o que afronta os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e competitividade. Manter a medida cautelada e ferida, sem prejuízo do disposto no item anterior, com os efeitos referendados pelo Supremo Tribunal Federal na suspensão de segurança 5.182 Maranhão, para que o município se abstenha de realizar pagamentos do contrato decorrente da dispensa de licitação, em razão de afronta dos princípios constitucionais relativos à administração pública, em especial o princípio da licitação e da competitividade nos termos da própria Constituição e da lei de licitações e contratos. Determinar o prefeito desses três municípios que seja dada continuidade ao acompanhamento da demanda judicial, objeto do contrato anulado, por meio da Procuradoria Municipal, o caso contrário, que promova o devido certame licitatório para a contratação de serviços advogatícios, com a devida justificativa, dotação orçamentária e preço determinado. Os recursos oriundos da complementação federal do FUNDEF e FUNDEB sejam aplicados integralmente em ações de melhoria da educação, em consonância com a lei respectiva e conforme entendimento firmado no Acordo nº 1.824 de 2017 do Plenário do TCU. Sejam incluídos os elementos de fiscalização necessários à demonstração da regularidade de todos os procedimentos de contratação do município em obediência à Instrução Normativa 34 de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Recomendar a esses prefeitos que se abstende efetuar contratações diretas quando não preenchidos requisitos legais, que se abstende firmar contratos ad êxito, ressalvando-se os casos em que não envolvam recursos públicos. Considerar habilitado nos autos os advogados Monteiro e Monteiro e os advogados associados apresentado por Bruno Romero Pedrosa Monteiro e Levi Costa Gomes de Sousa determinar a unidade técnica responsável e efetiva o monitoramento e o cumprimento desta deliberação e comunicar aos representantes interessados em ter o teor dessa decisão e como ao Ministério Público Estadual. Após a realização das religiências cabidas apresentar os autos das contas desse município para apuração das responsabilidades administrativas do gestor que subscreveu o contrato. É como propõe, Sr. Presidente. Sem discussão. Proposta de decisão acatada por unanimidade pelo plenário. Isso. Conselheiro Bracal, a gente pode continuar a relatoria já vista que só tem mais três processos, não é? Pois não, Presidente. Muito obrigado. 7782 de 2013, Precessão de Legalidade de Atos e Contratos, 16 de 2013, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, responsável, Luiz Gonzaga Martins Coelho, Diretor-Geral, Regina Lúcia de Almeida Rocha, Procuradora-Geral de Justiça à época. Esse contrato foi celebrado e esse processo veio aqui ao Tribunal após o julgamento de mérito da pressão de conta anual da Procuradora-Geral relativa às 16 de 2013. O Tribunal julgou regular a pressão de conta dela. Então, tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público se manifestaram no sentido do arquivamento desse processo. E, nesse sentido, é a minha proposta de decisão. Próximo. 12.997 de 2013, também é a pressão da Legalidade de Atos e Contratos, 16 de 2013, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho, Diretor-Geral, e Regina Lúcia de Balmeida Rocha, então Procuradora-Geral de Justiça. Da mesma forma, trata-se de contratos objeto de pressão de conta já julgada no âmbito do Tribunal de Conta, regular, e tanto o Ministério Público quanto a Unidade Técnica se manifestaram pelo arquivamento desses autos. E, nesse sentido, é a minha proposta de decisão, Sr. Presidente. Próximo. O 3848-2017, a pressão de conta anual do presidente da Câmara de Campeste do Maranhão, no exercício 2016, Cláudio Rezende, dos Santos. O Ministério Público manifestou no sentido julgamento regular das contas, por não apresentar nenhuma irregularidade nem propriedade. Acolho o parecer do Ministério Público e proponho que o Tribunal julgue regular as contas desse responsável pelas contas da Câmara. E, nesse sentido, dando-lhe plena quitação. E, assim, é a minha proposta. E é só, Sr. Presidente. Processos decididos de acordo com a proposta do relator, conselheiro Raimundo Oliveira Filho. Sr. Presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, relato o processo 45-46-2008 é uma tomada de contas especial do município de Tuntum. Sobre a responsabilidade do Sr. Clemato Tema Carvalho Cunha, prefeito. E, Sr. Presidente, o Ministério Público, doutor Paulo Rios, opina pelo arquivamento, simplesmente. E eu comungo integralmente com o parecido do Ministério Público, pelo arquivamento dos autos. O 9040-2010, tomada de contas especial, é um convênio entre a Secretaria das Cidades e Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande, exercício financeiro de 2008. Doutor Paulo Henrique, manifesto, seu presidente, o ex-porto, Sr. Presidente, Srs. Conselheiro, ele opina pelo arquivamento também dos autos, seu presidente, face à uma inexistência de qualquer irregularidade. E eu comungo integralmente com o parecido do Ministério Público. O processo 37-93-2002, tomada de contas especial do Fundo Municipal de Educação Básica, que é o Fundeb, do município de Garapé do Meio. O exercício é município de Garapé do Meio, exercício 2011, sob a responsabilidade do Sr. José Costa Soares Filho. Doutor Jário, opina no sentido de que as contas devem ser julgadas irregulares, devendo-se aplicar ao responsável as seguintes penalidades. Responsabilidade pelo pagamento do débito no montante de R$ 7.642.891, R$ 1,80. Então, durante esse processo, foi o que eu pedi a suspensão de pauta, porque eu estava com dificuldade de identificar a real imputação desse débito. E, analisando, no gabinete, doutor Jário manifesta pela aplicação à imputação desse débito, o que corresponde referente à falta de comprovamento de despesas relativo ao item 3.3, no montante de R$ 1.698.554,00, e a ausência de folha de pagamento referente ao item 4.1, no montante de R$ 5.944.341,06. Foi neste, justamente, nesses R$ 5.698,00, foi que eu não tive, eu tive dificuldade de expor na sessão que eu pedi a suspensão. E, analisando, no gabinete, verifiquei que esses R$ 5.698,00, está aportado referente à folha de pagamento que está constando nos autos as fases da despesa, o empenho, liquidação e pagamento, e a transferência para o banco nas nominatas. Seu presidente, o Ministério Público conclui pela imputação desse débito e o pagamento da multa do valor de R$ 10.000,00, em razão das infrações. Ele não pede os 10%, aliás, pede 50% do valor do débito. E eu, seu presidente, peço o venho para divergir das conclusões do Ministério Público, considerando que a realidade do item 4.1 folha de pagamento não encontrada nos autos não deve ser apontada como imputação de débito, que caracteriza possível o dono horário, visto que existe nos autos todos os estados da despesa, ou seja, a nota de empenho, a nota de liquidação e de pagamento. Diante de um exposto, senhor presidente, senhores conselheiros, como um grande parcelamento e comparecido do Ministério Público, da lágrima do Dr. Jário Cavalcante, manifesta o sentido que as contas do Fundeb se julgadas irregulares referentes ao exercício financeiro de 2011, de acordo com o artigo 72, inciso 4º e 9º da Constituição Estadual, e com a consequente imputação de débito e aplicação de multas a saber, sobre a responsabilidade do senhor José Costa Soares Filho, imputação de débito no valor de 1.698.550,74 reais, devido à ausência de comprovante de despesa, notas fiscais, no caso. Há uma multa de 169.855,07 reais, referente a 10% do valor do débito imputado. Multa de 6 mil reais devido à irregularidade de licitação. Multa de 2 mil reais devido ao pagamento de despesa ao credor sem fotocópia do cheque nominativo ou ordem bancária. Multa de 5 mil reais devido à despesa realizada sem apresentar vinculação a nenhum processo legislatório. Isso é, nota de empenho, ordem de pagamento e contratos não mencionado. Multa de 2 mil reais devido à ausência de especificação do credor na nota de empenho. Multa de 2 mil reais devido à ausência de folha de pagamento sem identificação do servidor. Seu presidente, é como relato e voto. Próximo. O processo 11.679-2011 é uma legalidade de alto contrato da Fundação Nício Lobão, exercício de 2011. Arnaldo Marinho Costa Souza é o responsável do Dr. Paulo Henrique é o parecerista que opina no sentido de apensamento dos autos às contas anuais e o acolho do parecer. O processo 8.643-2012 é um plano de fiscalização ou PROFICOM da Secretaria de Saúde do exercício financeiro de 2011. E o Dr. Jairo opina pelo apensamento dos autos da prestação de conta anual daquela exercício de 2011 daquela secretaria. Está valendo em cima de nada. E o comum totalmente com o entendimento do Ministério Público. O processo 54.85-2014 também é a legalidade de atos da Universidade Estadual do Maranhão do exercício de 2014 sobre a responsabilidade do Sr. José Augusto Silva Oliveira. A Dra. Flávia manifesta que opinando pela juntada do processo às contas respectivas nos termos do artigo 1º e artigo 246 do nosso regimento interno. Eu acolho para isso, Sr. Presidente. 10.646-2014 Auditoria em convênios da Secretaria de Estado de Educação Exercício Financeiro de 2011 Responsabilidade do Sr. José Bernardo Azevedo Brinjel Pedro Fernandes de Ribeiro Ivana Aparecida Colvara de Souza Pedro Barbosa de Carvalho Pedro Barbosa de Carvalho Lúcia Edmar Silva Maria Raimunda Santos Silva Haroldo dos Santos Raposo Júnior Os primeiros são secretários e os segundos são assessores a Secretaria de Junta e, Sr. Presidente é convênio assinado com várias associações que o Ministério Público Sr. Presidente o Dr. Paulo Henrique que opina pela conversão da tomada de conta especial e, antes, eu expor, Sr. Presidente e Srs. Conselheiro dissentindo que data máxima venda do parecer do nobre membro do parquê manifesta considerando que o transcurso do largo período de tempo impõe óbvios inquestionáveis ao novo exercício da contraditória da ampla defesa da garantia da produção de provas pelas entidades concedentes e convenentes e a atenção da racionalização administrativa e economia processual pelo arquivamento por meio eletrônico dos preços altos com encaminhamento de cópias à Secretaria de Estado da Transparência e Controle para Conhecimento e, se quiser, impetrar medidas cabidas no âmbito do Poder Judiciário com vista a reparar eventual dano aeróbico. É o relatório rosa, Sr. Presidente. O Ministério Público está em banco. faz o parecer por conta de 2011 que eu estou... Sr. Presidente, Sr. Presidente, o processo é o 14, barra 2015, uma fiscalização da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, e o exercício financeiro de 2014. Joaquim Elias Nagy Pintoai, que é o secretário, era o secretário, e doutora Flávia manifestada pelo arquivamento dos presentes altos. Eu acolo o parecer. O processo 11.699, barra 2015, é uma denúncia. Denunciante, Alexandre Vicente de Paula Meda. É denunciado, Luciano Pereira de Souza, prefeito de Timão, e Texto e Arte e Propaganda, o exercício financeiro de 2013. E o doutor Paulo Henrique opina no seguinte termo. Segundo o relato do processo, o valor do contrato totaliza 5 milhões por ano para a publicidade no pobre município de Timão, do pobre município do Estado, Maranhão. Sendo que tal contrato já teria sido prerrogado por duas vezes. É algo que carece de explicação imediata. Assim sendo, solicito urgência na análise da defesa, monitoramento acerca da eventual prorrogação do contrato e envio de copo para o processo do Ministério Público comum. E o seu presidente, corroborando com o entendimento da unidade técnica expulsada no relatório 059 e dissentindo data máxima venda do parecido do Ministério Público, é manifesto no sentido que o presidente desalto seja juntado ao processo 4928-2014, tomada de conta da administração direta de Timão, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Luciano Pereira de Souza para apuração em conjunto com respeito e a prestação de conta. Deve nos interessar a tomar conhecimento dessa deliberação. É o relatório e o voto. Seu presidente, é só. Conselheiro Álvaro César de França Ferreira. Sr. Presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu peço primeiramente a inclusão em pauta de uma medida cautelar. por se tratar dessa medida cautelar, estamos com essa urgência. É o 773-2019, que é a representação de Bacelos e Freire, advogados associados. O representado é a prefeitura de São Mateus. O exercício é 2019. Neste processo foi encaminhado após a análise TEC ao doutor do Ministério Público de Contas e que emitiu seu parecer número 460 de 2019 da Laura do Jair Cavalcante Vieira. Eu voto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas com o pedido de medida cautelar em face do município de São Mateus propondo ao plenário que conheça a presente representação nos termos do artigo 113 para os primeiros da Constituição da Lei 8666 de 1993 determinar cautelar a suspensão da tomada de preço número 001 de 2019 realizada pelo município de São Mateus em face em que se encontra bem como a proibição de realizar quaisquer atos administrativos decorrentes dessa licitação que seja incompatível com a cautelar nos termos do artigo 75 da Lei 8.258 de 2005 determinar com fundamento no parágrafo terceiro do artigo 75 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas A oitiva do prefeito senhor Hamilton Nogueira Araújo do município de São Mateus para pronunciar no prazo de 15 dias sobre a aludida representação é esse meu voto com a representação citada parte próximo o processo 5.952 2011 tomada de contas especial referente ao convênio 217 de 2007 da CECID é o embarco de declaração da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão o embargante de exercício 2007 o embargante Osmar Fonseca dos Santos Thelma Pinheiro Ribeiro ex-secretária da CECID eu vou retirar retirar não pedir para suspender esse processo de ser relatado nesta data porque tem algumas coisas aqui que estão deixando em dúvida quanto à matéria o processo 9.947 de 2015 tomada de contas especial convênio 7 de 2010 conveniente é a Associação Comunitária do Povoado de São Domingos em Lagoa da Pedra tendo como responsável Antônio Costa Ribeiro presidente da associação o concedente foi a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário CEDRAGO do Ministério do Ministério Público de Contas eu manifesto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas ser julgado irregulares as contas referente ao convênio 07-CV de 2010 celebrado dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário Condenar no caso o responsável senhor Antônio Costa Oliveira presidente conveniente ao pagamento de um débito de R$ 81.851 devido ao erário municipal a ser recolhido no prazo de 15 dias a contada publicação desse em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados aplicar também uma multa de 10% neste montante que equivale a R$ 8.185 de 2010 determinar o aumento das multas e débito na data do seu efetivo pagamento é esse o meu voto próximo processo 5.388 de 2016 tomada de contas anual do gestor do fundo municipal do FMS Fundo Municipal de Saúde tendo como responsável Maria Aparecida Souza Veloso secretária de Saúde e o município de Pio 12 eu voto concordando com o parecer da lágrima do Dr. Paulo Henrique que era hoje o rei aqui presente julgar regular com ressalvas as contas do FMS de Pio 12 exercício 2015 responsabilidade da senhora Maria Aparecida Souza Veloso secretária de Educação é esse o meu voto processo processo 4.387 de 2017 testação de conta anual dos gestores do da Câmara Municipal de Lagoa do Mato exercício financeiro de 2016 responsável é Irani Pereira Barra Pai presidente da Câmara eu voto concordando o parecer do outro Ministério de Contas da Lágrima do Dr. Jário Cavalcante Vieira se julgar regular com ressalva a prestação de conta anual do município como foi aqui enfatizando é esse meu voto processo 7.678 de 2018 apreciação da legalidade de atos de pessoal da Câmara Municipal de Satubinha tem como responsável Wilson Alves Fernandes presidente da Câmara eu concordo com o parecer do outro Ministério por de conta pelo arquivamento dos autos visto a ausência de irregularidade com foco no artigo 50 inciso 2 da lei 8.258 que é a lei orgânica do Tribunal de Contas esse tipo de processo tem que vir ao pleno realmente a gente tem que reviver essa situação só esse processo relatar na estrada acelerar de Marco Trim senhor presidente inicio a minha relatoria desse processo hoje que mostro na minha pauta o processo 3461 de 2012 que é uma prejeção de conta do novo presidente da Câmara de Itinga referente ao exercício de 2011 da ex-presidente a responsabilidade da ex-presidente Gelsiane Torres da Silva aqui nesse processo a doutora Flávia emitiu o parecer com a imputação de débito condenação ao pagamento de multa e condenação da segunda multa eu estou acompanhando o parecer da doutora Flávia em razão de que as irregularidades remanescentes realmente são de cunho de imputação de débito eu estou julgando irregular a pressão de conta de 2011 da senhora senhora Gelsiane Torre da Silva imputando à mesa o débito no valor de 117.156,24 reais em razão de descumprimento do artigo 29,6 a linha B da Constituição Federal o valor do subsídio dos vereadores superior a mil superior a mil 084,78 do limite constitucional desse modo o gestor deve ser condenado a devolver aos corpos com o valor de 117.156,24 reais aplicando a senhora gestora a multa no valor de 11.715,62 reais correspondente a 10% do valor dado ao ressarcimento ainda mais aplicando a mesa da Gelsiane Torre da Silva a multa de 13.600 reais com base no 67 inciso 2 13.54 da lei 8258-2005 combinado com 274 inciso 2 13.4 do regimento interno este é o meu voto processo 41.28 2013 tomada de conta no gestor do fundo municipal do município de João Lisboa 2012 12 é o exercício de responsabilidade de Francisco Emiliano Ribeiro de Menezes doutor Paulo Henrique é o coadrecerista deste processo e após a sua tramitação chegando até o MPC o novo procurador opinou sem delongas até porque o relatório consolida muito bem as irregularidades manifestas pelo julgamento irregular das contas do fundo municipal de saúde de João Lisboa de 2012 de responsabilidade de Francisco Emiliano Ribeiro de Menezes ex-presidente ex-prefeito local eu estou acompanhando o doutor Paulo e julgando irregular a tomada de conta referida do município de João Lisboa é imputando ao mesmo ex-presidente de 2012 imputando ao mesmo gestor responsável também pela gestão do senhor Francisco Emiliano Ribeiro de Menezes o débito valor de 1 milhão R$ 1.483,82 também a multa de 5% relativo 5% do valor dessa condenação que corresponde a R$ 50.074,19 e a multa do valor de R$ 69.800 nos termos do artigo 6724 da lei 8258 de 2005 combinado com 274 inciso 123 e 4 do regimento interno este é o meu voto processo 458 7 de 2014 restante de conta do gestor da administrativa indireta serviço autônomo de águas e esgoto de rosário saai de 2013 de responsável do senhor Hamilton Welsen Décio ex-diretor doutora Flávia foi a parecerista recebendo representando o parquê e ela doutora Flávia após a precessão dos autos emitiu o parecer pela regularidade com ressalva com multa de 2 mil reais estou acompanhando a doutora Flávia tanto o órgão da doutora Flávia para que eu regulasse com ressalva a referida conta aplicando ao responsável senhor Hamilton o Welsen Décio a multa no valor de 9 mil e 600 reais é o meu voto processo 49 e 20 2014 presidente da Câmara de Brejo de Areia 2013 procurador doutor Jairo Cavalcante Vieira nesse processo o mestre Jairo emitiu o parecer pelo julgamento irregular e a aplicação de multa e eu estou nesse processo presidente eu estou discordando do doutor Jairo em razão de que o débito a ser imputado e que o senhor excelência indicou no seu parecer refere-se a 21.705 reais 36 centavos é é é é é é todas as contribuições previdenciárias dos servidores e vereadores para devido recolhimento ao INSS não cabendo aqui a imputação de déficit devido devido encaminhamento ao INSS então eu estou discordando julgando regular com ressalva aplicando ao ao gestor a multa de 18 mil e 200 reais é por outras concluências não não também invocada no parecer é apenas discordando da imputação e julgando regular com ressalva mas é uma multa de 7 mil e 200 equivalência a 30% dos vencimentos anuais do responsável por deixar de divulgar o relatório de achou fiscal então é regular com ressalva com multas o senhor público acompanha acompanha mas aí tem a informação oficial oficial INSS para que receba esse é não eu aqui 21 mil determinar a aplicação do acordo determinar ainda o aumento do valor da multa encaminhar a supervisão dos procuradores do estado encaminhar o INSS para fim legal uma cova do acordo decorrente deste voto considerando que não não houve devido encaminhamento das contribuícias previdenciárias vai encaminhar o voto é o voto é porque esses pormenores eu deixo de relatar mas todos todos os meus votos constam processo 11 584 2015 tomada de conta especial do convênio 2011 secretaria de estado social sedes centro de assistência e formação educacional da professora Maria Barone é o conveniente responsabilidade da senhora Fabiana Cristina Garcia Pereira presidente presidente da entidade doutor Jário foi o parecerista neste caso fez um parecer bem detalhado e ocorre que é a muito embora citada regularmente a presidente da entidade e gestora não compareceu no processo para efetuar a sua defesa tornando-se fosse a conta de revel eu estou acolhendo o parecer do ministério público apenas considerando revel julgando irregular tomada de conta condenando a senhora Fabiana Cristina Garcia Pereira o débito do valor a imputação do débito é um valor de 571 850 reais e 46 centavos ao horário estadual e aplicando a multa de 5% no valor dessa condenação que corresponde ao valor de 28.598 e 52 centavos é o meu voto é o processo uma representação unidade técnica é representado convicta cooperativa de trabalhos e serviços municipais com o doutor Pedro Viana doutor Paulo Henrique emitiu parecer nesse processo é e o doutor Paulo apresentando a minha doutor Paulo acolher a razão justificativa apresentada por Chile Viana Mota prefeita e ordenador de despesas aplicar a luta prevista para 4º artigo 274 do regimento interno determinar a juntada do processo as contas respectivas de acordo com 246 parágrafo do regimento interno e tal e tal da ciência eu estou acompanhando o doutor Paulo neste parecer conhecendo da representação isso que a gente preste a admissibilidade aplicar a multa de 5 mil reais de acordo com o artigo 274 do regimento interno e determinar a juntada do processo de contas respectivas juntada do presente processo suas contas respectivas nos termos do artigo 50 inciso 1 parágrafo 1º da lei orgânica 12 convidado com 12 4b inciso 1º parágrafo 1º do regimento interno este é meu voto acho que é só 33 não ainda tem outro né tem o final tem outro aqui é útil e tinga também nossa poderia ter esse mesmo esse é o último só 33 e tinga e tinga são dois de tinga 34 61 e o 33 01 mas é porque já chamei duas vezes meu assessor aqui eles embrulharam tanto esses votos um com o outro não vou do Fred Viana e tinga representação eu julguei um de tinga são dois de tinga esse aqui o primeiro esse que falou julgar 3301 é o que falou julgar é então 3301 2012 prestação de conta anual do governo de governo 2011 prefeitura municipal de tinga Luz Ivete Botelho da Silva ex-prefeita doutor Paulo Henrique emitiu o parecer o relatório técnico do ministério federal para isso o ministério público de conta recomendo a missão do parecer pela aprovação das contas de acordo com de governo com ressalva hora em apreço eu estou acompanhando o parecer considerando o funcionamento do órgão técnico que analisou a referência tomada de contas de braço de diretrizes institucionais estabelecido pelo pleno do tribunal concordando em todo com o parecer do ministério público emita o parecer pela aprovação com ressalva das contas anuais do município de Itinga de responsabilidade Luz Ivete Botelho da Silva ex-prefeita do sistema do parágrafo do artigo 1º inciso 1 artigo 8º parágrafo 3º inciso 2 e o artigo 10 inciso 1 da lei 8258 de 2005 tendo em vista que as reguladoras permanecentes registradas na seção 2 do item 1 gestão pessoal relatório de formação técnica do município de Itinga aplicou o total da receita recorrente líquida das despesas com o pessoal descumprindo de uma contida do tal lado não capaz de inquinar seu conteúdo já que é mínima a quantidade e qualidade além disso é reveladora de nita má fé gestão ou dano no erário recomendações da ciência após o transjugado recomendação da Câmara e um alerta aqui a seleção da Câmara é o meu voto só conselheiro caldo surtado senhor presidente senhores conselheiros doutor procurador relato processo 3.421 barra 2012 trata-se da tomada de contas anual do gestor do fundo municipal de assistência social de lago dos rodrigues exercício 2011 de responsabilidade das senhoras Betiane Martins de Arruda Betlene Martins Meirelles Cislene Tomé Silva Araújo e do senhor Eli Osvaldo Gomes Pereira cujo resultado está consubstanciado no relatório de instituição número tal após a regular situação dos responsáveis e análise da defesa apresentada permanecem as seguintes irregularidades na observância do prazo estabelecido no parágrafo 1 do artigo 61 da lei 8666 em relação à publicação resumida dos instrumentos de contrato decorrente dos pregões presenciais número 17 barra 2011 contrato com a empresa O da Silva Lima comércio de imóveis assinado no dia 13 de 5 de 2011 publicado no dia 16 de 8 de 2011 e 14 de 2011 que é o segundo contrato com a empresa GD indústria e comércio de confecções e acessórios limitadas assinado no dia 21 e publicado no dia 20 de 5 de 2011 segundo o relatório de instituição o Ministério Público de Contas opinou no sentido de que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas e aplicação de multa o valor de 2 mil reais eu estou considerando as diretrizes ratificadas pelo plenário na sessão do dia 8 de março e com base na resolução da Tricom e bem como não foi informado qualquer irregularidade nas licitações ou na execução dos contratos acima mencionados apenas o atraso na publicação dos respectivos instrumentos de contrato e diante da inexistência de irregularidade e encerrado de dano ao erário por racionalidade administrativa nos votos no sentido de que a segreda acordo de contas decida julgar regulares com ressalvas acolhendo em parte o parecer do Ministério Público eu estou deixando de aplicar a multa porque o prazo é pequeno o atraso é mínimo processo 3.831 barra 2013 trata-se da tomada de contas anual dos gestores do Fundo Municipal de Saúde de Bacurituba exercício financeiro de 2012 de responsabilidade da senhora Filomena Ribeiro Barros prefeita e ordenador de despesas cujo resultado está consubstanciado no relatório de instituição número tal após a regular a situação do responsável e análise da defesa apresentada o corpo técnico desse tribunal concluiu pela inexistência de ocorrências que combinam a imputação de débito relatório de instituição no número tal tendo o Ministério Público de Contas opinado no sentido de que as contas sejam julgadas regulares é o parecer do doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis diante do exposto acolho o parecer do Ministério Público de Contas voto no sentido de que as seguidas de contas sejam julgadas regulares as referidas contas consideradas diretrizes ratificadas pelo plenário etc uma vez que não há débito processo 3.452 2012 tratos da tomada de contas do gestor da administração direta de vagem grande de responsabilidade do senhor Miguel Rodrigues Fernandes prefeito exercício de 2011 que foi analisada pelo corpo técnico cujo resultado está substanciado no relatório de sua normativa número 7.105 de 2016 e 2.050 de 2012 após a regular citação do responsável e análise da defesa apresentada verificou-se que permaneceram sem saneamento apenas quanto à ausência de publicação de procedimentos tratórios em jornal diário de grande circulação do Estado sem prejuízo da concorrência haja vista a participação de mais de uma empresa no certame processo foi o Ministério Público de Contas Doutora Flávia opinou pelo julgamento regular com ressalva e sem aplicação de multa verificou-se que permaneceram sem saneamento apenas a irregularidade quanto à ausência de publicação de procedimentos legislatórios no jornal diário de grande circulação no Estado ainda que tenha havido participação de mais de uma empresa no certame não havendo irregularidade causada de dano ao horário sendo assim considerando as diretrizes ratificadas pelo plenário na data na sessão do dia 8 de março de 2017 e a resolução da Tricom que recomenda a racionalidade administrativa eu acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de que essa igreja corte decida julgar regulares com ressal as contas da tomada de contas dos gestores da administração direta de Vagem Grande e a responsabilidade do senhor Miguel Rodrigues Fernandes exercício na C2011 fez que as irregularidades remunerciantes não comprometem integralmente nem caracterizam débito não há dano ao horário como voto seu próximo processo 10.961 de 2013 trata de tomada de contas anuais dos gestores dos fundos municipais de Davinópolis de responsabilidade de Francisco Pereira Lima que é o prefeito exercício na C2012 que foi analisada pela unidade técnica de controle externo e cujo resultado está no relatório de instrução número 10.362 barra 2014 após a regular a situação dos responsáveis decorrido sem manifestação o prazo para a representação de defesa que permaneceu sem saneamento apenas aquelas quanto a tempestividade da apresentação da tomada de contas que foi objeto de pagamento de multa oportunamente ausência de documentos ausência de atos de nomeação do secretário municipal de saúde não comprovação através do recibo de transferências em papel timbrado do Banco do Brasil dos pagamentos realizados aos funcionários e na contabilização dos valores a título de obrigações patronais o processo foi o ministério público doutora Flávia opinou pelo julgamento regular com ressalva sem aplicação de multa aos responsáveis sendo assim eu estou considerando o parecer do ministério público que segue aquelas diretrizes em que devem ser as contas aprovadas quando não há débito então estou acolhendo o parecer do ministério do público votando no sentido de que essa igreja corte decida julgar regulados com ressalva as referidas contas vez que as irregularidades e remanescências não as comprometem integralmente nem caracterizam o dano a errada é como voto seu presidente por último eu tenho aqui o processo 10.956 2013 trata-se da tomada de contas anual de gestor do fundo municipal de David Dopp de responsabilidade do senhor Francisco Pereira Lima prefeito de 2012 que foi analisada pela unidade técnica de controle externo TSEX cujo resultado estava substanciado no relatório de instituição número 10.363 de 2014 após a regular a situação do responsável e decorrido também sem manifestação o prazo para apresentação de defesa verificou-se que permaneceram sem saneamento apenas aquelas contra a intempestividade da apresentação da tomada de contas que já foi objeto de multa por ocasião da apresentação a ausência de documentos a ausência de atos que são esses documentos atos de nomeação e período de gestão da secretaria secretária de assistência social ainda que não seja ordenador de despesa não comprovação através de recebo de transferência de papel timbrado do Banco do Brasil dos pagamentos realizados aos forçadores e não contabilização dos valores ativos de obrigações patronais chamada-se para anunciar o Ministério Público de Conta da pedra Dura Flávia manifestou-se em síntese pelo julgamento regular com ressalva e com aplicação de multa eu estou considerando que foi a jurisprudência do TCE que entende que se não há débito não deve haver julgamento irregular e nesse caso aqui eu não estou aplicando a multa porque o caso é semelhante ao anterior no caso anterior o Ministério Público não optou pela aplicação da multa e nesse caso que optou então eu estou optando pela não aplicação da multa uma vez que os casos são idênticos então eu estou julgando regulares as contas e sem aplicação de multa e é só senhor presidente nada mais havendo tratado declaro encerrado a sessão e aí A CIDADE NO BRASIL